Música Hoje é um domingo pós-feriado de 12 de outubro, então o shopping deve estar cheio Eu vou só passar pra pegar um café e alguma coisa pra comer E provavelmente passar em lojinha, é só passar mesmo Pra olhar coisas, falar que tá caro e ir embora Música Esse é o melhor protetor pra quem tem pele oleosa, esse daqui Só que eu comprei ele por 60 reais Tô procurando a camisa branca, ideal, meio soltinha assim Do nada Um macacão Tá aí uma calça que eu levaria, só que eu já tenho umas três sociais desse tipo E essa blusinha tinha só que apertar um pouquinho aqui em cima Mas ficou bem legal isso aqui Vou até salvar pra depois eu tentar reproduzir em casa com o que eu tenho Eu tava indo dormir e eu acabei de ver que simplesmente a entrega do Starbucks aqui em casa é gratuita Eu não sei se é só dias de semana, porque eu olhei outro dia e tava pago, tava tipo 9 reais O que é o preço do estacionamento do shopping, então dá no mesmo Mas isso é uma informação muito útil, quando der vontade eu não preciso ir no shopping Eu tava olhando aqui na internet coisinhas que eu preciso comprar que não são roupa São coisas inclusive pra vídeo E eu tinha duas pendências que seriam um tripé e aquele adaptador pra colocar cartão de memória com o celular, sabe? Porque atualmente eu gravo os vídeos e passo pro drive e do drive eu passo pro computador Eu acabo perdendo muito tempo nisso Meu celular tá com a memória cheia Eu acabei de descobrir Acabei não, mas já faz um tempo que eu sabia disso Que não existe memória suficiente pra mim Porque eu nunca paro de produzir conteúdo Seja pro YouTube, que é uma coisa recente De um ano e pouco pra cá Ou seja pra vida Eu gosto de tirar foto, gosto de registrar os momentos Então não existe memória suficiente pra mim Atualmente eu tô usando um aplicativo que se chama Terabox Ele te dá um tera de memória E aí cada foto que você vai tirando ele vai já armazenando nele automaticamente Assim que você tira Mas os vídeos não Mas enfim, esse aplicativo tá me ajudando bastante E além disso eu coloco minhas coisas num HD externo Pra eu não perder, eu tenho medo de perder memórias Então eu armazeno em vários lugares Bom dia, direto da segunda-feira E eu esqueci de falar Agradecer pelos mil inscritos Sim, chegamos a mil Eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Eu não sei explicar Eu tô de óculos porque Eu tenho sensibilidade à luz Então eu preciso dirigir de óculos Enfim, o sinal abriu e eu vou correr Mas muito obrigada Muito obrigada mesmo A cada um que se inscreveu Nova meta, dois mil inscritos, hein? Já fui pra faculdade Já trabalhei hoje E acabei voltando mais cedo pra casa Porque ela terminou mais cedo E vou aproveitar, acho que pra fazer uma rotina noturna Porque pediram nos shorts Alguém comentou pedindo E aí eu vou fazer E vou gravar também uns shorts Uns penteados Uns umas coisas Tobi com carinha de sono Que fofura Olha essa potinha Tobi odeia vídeo E ser filmado Olha Oi Esse dia eu comprei essa tela Que é 40x40 Olha o tamanho da minha mão Ela é bem grande Comparado com o que geralmente eu pinto E aí me deu vontade de pintar ela Só que aí Eu tenho coisas da faculdade pra fazer Então acho que não vai ser hoje Eu até organizei aqui o negócio de botar Peguei o negócio de tinta e tal Mas ela vai ser um desafio Eu acredito que ela vai demorar mais Do que geralmente demora Aqui, ó Comparando com o tamanho Das que eu geralmente faço Ela é tipo o dobro do tamanho Eita que caiu um Que venta muito Aqui Essa foi a mais recente Que eu fiz Eu acho que esse desafio Vai ficar pra outro dia Quem sabe essa semana ainda Mas eu tenho umas pendências pra fazer Eu acho que não ia ser muito saudável Ficar procrastinando As minhas pendências da faculdade Enquanto eu pinto telas Bom dia de uma terça-feira Hoje é o dia mais corrido da semana Então muito provavelmente Eu não vou aparecer muito por aqui Eu vou pro trabalho Depois pra faculdade Depois pra dança E depois chego em casa Umas nove e pouca da noite E agora são sete e meia da manhã Já tô meio atrasada Inclusive um beijo Já cheguei em casa Estão assistindo o curta Da Disney Once Upon a Studio Em comemoração aos 100 anos Chorei um pouquinho Na cena da foto do Walt Disney Ai A Disney é tão perfeita Eu amo eles Já tomei um banhozinho Já estou pronta pra Estudar sem parar E eu sou do tipo E eu sou do tipo de que eu gosto De virar uma noite E fazer o trabalho todo Do que ficar fazendo aos poucos Que não é nem um pouco saudável Mas Eu sou assim E Eu tô organizando também Umas coisas De possíveis viagens Talvez Venha aí Uma viagenzinha Não é nada demais Mas Eu tô ansiosa Então eu não vou falar muito sobre Só quando der certo Agora pro final do ano Vão ter várias coisinhas legais Eu vou ter mais tempo de gravar De pintar a minha tela Que tá aqui guardada Desde que comprei A grande, né Ai, chegou meu negocinho De botar o cartão de memória Deixa eu abrir aqui Reaparecendo depois de dias Pra perguntar Se é o cachorro de todo mundo Que faz um som Tipo o Ron Ronado Gato Porque Toby faz E eu queria saber Se todos os cachorros Fazem esse som Ó Deu pra ouvir? Quando você faz cafuné nele Ele faz esse som Com meu computador E um caderninho Pra desenho Com uma boa arquiteta que sou Eu não filmo Acho que desde quarta Ou ontem Não sei Mas eu fiquei meio tristinha Uns dias meio reflexiva E também sobrecarregada Então eu não tava muito Com vontade de filmar Mas aí agora Eu vou filmar O final de semana Então Mais tarde Eu vou comer No camarada camarão Vou mostrar Me arrumando e tal E amanhã também Vai ter mais coisa E aí Acompanha aí Oi Tá na hora de começar A me arrumar pra sair Não achei minha base Eu vou usar um corretivo só Eu acho que ela deve ter caído Em alguma bolsa Não sei Eu não tô procurando direito Talvez Achei Eu tinha esquecido na bolsa Esse pó que eu trouxe da viagem Ele já quebrou aqui Da White & White Ele não aguenta mais Um after de sorvetinho Isso aqui Tá fantástico Tá incrível E esse sorvete de Nutella Tá com gosto de Nutella Porém que vai que pareça Geralmente não tem Vou me arrumar Pra ir no centrinho Fazer compras De fantasia de Halloween Hoje é sábado né Não sei se eu falo disso Ah Ah Oi Já troquei de roupa Já tomei banho Lavei o cabelo A gente já foi no centrinho Já achei o que eu precisava Pra minha fantasia de Halloween Que eu vou usar no próximo sábado Então não vou nem mostrar Nem filmei direito lá Agora eu tomei banho Lavei meu cabelo Vou comprar um presentinho Pra minha amiga No shopping E aí depois do almoço A gente vai pro aniversário dela De novo novamente Procura no presente 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 Bom dia de um domingo às 7 da manhã Eu tô indo pra praia com o meu irmãozinho Que eu só vejo nos finais de semana Ele tem 3 aninhos O protetorzinho que eu amo sempre E vai ser um rolê sozinha também Que só vai demorar menos de meia hora Então não tem muito, sabe What's the point De me arrumar tanto Faço poucos rolês Roleses assim, sozinha Então vou tentar fazer um pouco mais Pra Gostar da minha companhia Sem outras pessoas Eu gosto, né, claro Mas gostar mais, né A gente precisa praticar um pouco solitude às vezes